E aí pessoal do canal, você já tem visto essa máquina aqui, mas passe no disco, com o disco no local, olha lá, o disco estava com 0.5 do empenamento, 0.5, olha que interessante, essa mancha aí pessoal, é o empenho né, aí ó, tá vendo? Agora nós vamos tirar mais outra, acho que eu botei bem fininha, para tirar bem levinho, o mecânico tirou uma camadinha aqui galera, depois que vai vir o processo no segundo estágio, claramente você vê o empenho nessa mancha aqui, é pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like, compartilha o meu vídeo, se você é dono de oficina, Essa máquina aqui é tudo hein, nesse passo aqui o mecânico vai me cobrar 150 reais em apenas um disco, mas vale a pena, porque o disco é 300 reais Olha, eu vou fazer outro processo aqui, então a gente vai ficar Olha que interessante, ela fez o caminho que vai ter que fazer agora com menos, É brincadeira Muito obrigado a todos vocês já inscritos no canal né, deixa o like aí, compartilha o vídeo, e aí você já tinha visto essa máquina? Não é um torno aqui, ela é um torno aqui, é um torno móvel Lembrando que a oficina aqui é bem equipada, uma oficina boa aqui, o mecânico de Everaldo aqui ó, nossa meia É top demais essa máquina aqui hein, a máquina que dá parte do disco de freio sem tirar o disco do lado, é um torno aqui ó, nossa meia E eu tô gastando aqui ó, e eu tô gastando aqui em um lado 150 reais, vale a pena hein E aí